Obrigada. O pacote acabou, cara. O pacote acabou? Sim. O pacote de água de ontem à noite até agora acabou, cara. Por quê? Está muito quente aqui no Nordeste, Deus? Nossa, muito quente. Terrível. Tem que comprar mais água, não? Onde nós estamos indo agora? É... Pajussara. Praia de Pajussara. Lá é bonito? É. Vambora. É. É. Estamos descendo lá pra praia nesse momento. E aqui no corredor do apartamento tem essa vista aqui, ó. Aqui no Nordeste amanhece bem cedo, é tipo 5 horas da manhã. Eu acordei o sol tava rachando já e ainda era 7 horas da manhã. O que é isso? É. 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 Essa praia bem aqui. É. 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 11 horas da manhã Mas aqui amanheceu Era 5 horas da manhã Já estava um sol bem quente É bem diferente mesmo A maré está aumentando A praia E o Gui está lá na frente Onde o véi já está? O mar vai levar você A água daqui A água daqui É morna É incrível como é morna Então eu entro aqui de boa Olha o tamanho da onda E fica de boa Sem falar nas construções Que tem aqui de frente São top de linha Cada prédio um mais bonito do outro Só que a diferença aqui de Balneário Camboriú É que não tem nenhum prédio tão alto É no máximo Vou ver aqui No máximo 8 andares No máximo mesmo Vou falar pra vocês verem Mas ficou bem bonito As construções bem específicas Aqui do Nordeste E esse aqui é só o primeiro De vários rolês Dessa nossa viagem Acabamos de alugar essa tenda Com essas cadeiras Porque praia e sol é bom Mas uma sombrinha Não faz mal pra ninguém Né não? Um solzinho desse Com uma cervejinha dessa Pede um mergulhinho na praia Né não? Então é pra lá que eu vou agora Um brinde Estamos aqui em Maceió Amanhã vamos partir para Jussara Se eu não me engano É isso Por agora é Maceió Com aquela vista esplêndida ali Aqui é a vista do quarto Vamos ver aqui se dá pra ver alguma coisa Oh, dá pra ver demais Se liga Que maravilha, hein? Tá, então você quer ficar mentindo pra mim? Mentindo pra mentiroso? Você quer ficar mentindo pra mim Que agora você bebe porque tá feliz Você quer ficar maquinhando dores Que o fim foi sua melhor escolha até hoje Pra que se enganar? Você quer sair por cima Sair na frente Sem sair do lugar Qual final Você quer espalhar Se é pra mentir Então dora Já beijei em umas bocas Melhor que a sua lá fora A caminho de São Miguel Paramos aqui no Como que é o nome daqui? Bairro de São Miguel Ah, tá A caminho da praia de Icumunga Paramos aqui Na Barra de São Miguel Que é um local Onde o mar Até aquela parede Se não me engano é Recife É bem mais próxima Mas aqui tem muitos turistas De frente a isso Algumas casas De temporada Só casa chique E o mar aqui é muito bonito também Mas aqui paramos Só pra dar uma olhadinha mesmo Olha lá os velhos A água do mar É sempre morna Aqui em Maceió Acabamos de chegar aqui no Mirante do Gunga Que é de frente a praia do Gunga Antes de descer pra praia do Gunga Onde tem os quadriciclos Vamos subir aqui no Mirante Onde tem uma vista Top de linha Vamos ver como que é Onde tem os quadriciclos Onde tem os quadriciclos Onde tem os quadriciclos Onde tem os quadriciclos Aí vai estar de 8h40 8h40 Onde tem os quadriciclos Ainda não tem os quadriciclos São duas paradas Estão arrumando Onde tem os quadriciclos No Rio Cada parada é de cima Estamos subindo aqui agora o Mirante Lá embaixo do Mirante Já tem uma vista top Mas quando você sobe aqui em cima É bem mais alto E dá pra ver muito mais O que vocês acharam da vista? Inexplicável Coisa de Deus mesmo Tô bem, ó Tô quase chegando lá no topo do Mirante Onde a gente vai tirar algumas fotos E ver a vista Ao lado dessas palmeiras Que ficam lindo aqui Em Maceió, Alagoas Daqui de cima do Mirante Dá pra ver de longe Maceió Bem distante Incrível demais Foi difícil Incrível Também sei inventar a história Se perguntar se eu quero voltar Cê já sabe a minha resposta Se é pra mentir então Chora Se é pra mentir então Chora Vai começar agora a trilha Da praia do Gunga De quadriciclo Se enganar Cê quer sair por cima Sair na frente Sem sair do lugar Agora ao final Você quer espalhar Se é pra mentir então bora Já beijei umas loucas Melhor que a sua lá fora Chora